Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. E sejam bem-vindos a um dos dias mais importantes da minha vida. Hoje é a minha colação de grau, hoje eu recebo meu diploma de formada em administração. Se você quiser saber mais sobre as minhas faculdades, eu fiz duas ao mesmo tempo, eu vou deixar o link aqui nos cards e aqui na descrição. Mas hoje o vídeo é se arrume comigo. Eu já tô de cabelo pronto, tô com uma tiara de princesa de trança, que a Nayara veio aqui em casa fazer em mim. Falta só uma coroa, tô praticamente uma princesa. E eu vou levar vocês comigo durante essa maquiagem, com o passo a passo. Então já deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E bora lá. Eu vou começar com o Elixir, BT Mermaid. Ele serve pra preparar a pele, pra hidratar, e serve como primer também, principalmente. Pra adorar a maquiagem. E queremos, né? Porque eu vou ter que chegar lá muito antes da formatura começar, pra tirar as fotos. Pegar a beca, aquela coisa, né? Eu resolvi não... Não arriscar, e eu vou usar a minha base de sempre da Vult. HD é a prova d'água. Primeiro porque é a prova d'água e talvez a gente precise. Segundo que eu tô acostumada, eu sei o comportamento dela. Eu ia usar alguma outra mais cara e mais... né? Mas eu achei mais seguro se eu usar uma que eu já tô acostumada, sabe? É... Não vou achar ruim, achar estranho. Eu sei que não vai sair tão rápido da minha pele, né? E eu vou usar com a esponjinha úmida, da Mari Saad, com a Oceane, que é a minha esponjinha favorita. Se eu contasse pra vocês que essa é a terceira vez que eu tô começando esse vídeo, e eu passei demaquilante, eu lavei minha cara três vezes... Meu Deus. Sabe quando é o dia que você precisa, assim, tá linda, maravilhosa, depende de você? E as coisas começam a dar errado, óbvio. Ah, e não esquece de trazer até o pescoço, eu sempre trago aqui, até no colo, porque o meu vestido que vai estar embaixo da beca, ele tem um decotezinho, assim, então... É bom estar da mesma cor, né? Vou usar agora o corretivo Instant Age Rewind, da Maybelline. E eu vou misturar ele com o corretivo da Tracta, que eu acho que tem uma cobertura um pouco maior, mas como ele é um pouco mais escurinho, eu precisava desse clarinho junto, sabe? Vou com a mesma esponjinha, espalhando. Vou selar tudo com o pó número 1, da Vult. Eu não vou usar o translúcido hoje, que eu sempre uso, com medo do flash bater, né? Porque com a formatura, o que mais tem é flash. Bora pro contorno, eu vou usar o Hula, da Benefit, que é um contorno que é mais chique, mais caro, a gente deixa pra usar nesses dias. Mentira, porque o meu ó, tá tudo acabando já. Mas eu amo esse contorno, eu tava economizando porque eu tava com dó, mas hoje é dia. Ai, eu acho essa cor chiquérrima. Eu ainda vou usar nos meus olhos. Eu vou fazer o meu primeiro esfumadinho com o mesmo bronzer, o mesmo contorno. Porque ele tem um fundinho marrom lindo. Ai, vou ter que ligar esse ar-condicionado. Tá difícil aqui, viu? Vamos de blush, eu vou usar o da Milani, na cor 01. É o meu blush favorito, porque ele tem uns brilhinhos, sabe? Ele é todo romantiquinho. E eu gosto muito de blush rosinha. Tipo, bem rosinha. Vamos de iluminador, eu vou usar o meu favorito, óbvio. Bruna Malheiros, na cor Champagne. É o Shine Dust, na cor Champagne. Ele é um pozinho soltinho. Eu tenho que o quê? Eu vou usar os meus produtos favoritos nesse dia, né? Só acho. Mais iluminada que eu não tenho, não é verdade? Adoro. Vou fazer a minha sobrancelha... Ai, acho que eu vou limpar antes a minha mão. Tá cheio de pó de base de tudo. Então, agora eu vou fazer a sobrancelha, antes de ir pro olho. E eu vou usar a minha caneta de sobrancelhas da Vult, pra dar uma preenchidinha e uma corzinha nela mais forte. Agora eu vou vir com o gel de sobrancelhas da Oceane, só pra pentear e manter ela no lugar, né? Pra ela não ficar rebelde no meio da festa. Vou pegar agora, que eu vou pro olho, a minha paletinha Mari Saad com Oceane Nine Shades. E vou usar essa cor aqui, ó, Wine, que é mais rosinha, pra espumar com esse marronzinho que eu comecei. Porque eu vou fazer um olho mais rosa, óbvio, né? Vou pegar agora a minha sombra da Estila Líquida, que eu amo. Essa é a Kitten Karma, que é a minha cor favorita. E acho que é a cor mais vendida da Estila. Mas existem muitas sombras líquidas, assim, de glitter, que a gente compra no Brasil. Tem da Dylos, tem da Miss Larry. Me indiquem aqui embaixo e pras outras pessoas que quiserem também outras marcas de sombras de glitter, assim. E eu vou usar ela aqui no meio dos olhos, ó. Eu vou vir agora com esse marrom aqui, o Dark Brown, pra escurecer um pouquinho o cantinho externo do meu olho. Já vi que eu vou ter que passar mais glitter depois por cima. Mas eu vou escurecer um pouquinho mais ainda o cantinho de fora com pretinho. Vou pegar com o mesmo pincel do rosa, o black, dessa mesma paleta. Só que bem de leve, que eu quero dar uma escurecidinha bem aqui, ó. Vou voltar com o brilho, porque ele deu uma apagada, né? Quer saber? Eu vou pôr brilho desde o começo mesmo, porque é isso. Porque eu mudo de ideia 30 vezes durante uma maquiagem. Agora sim, do jeito que eu gosto. Brilharam tudo. Vou pegar agora o meu cajal, meu lápis cajal. Ai, quebrou! Bom, meu lápis cajal boca rosa. Tá um pouquinho quebrado, mas... A gente vai conseguir. E aí eu volto com o preto da paleta pra esfumar esse lápis junto com os cílios aqui, ó. Fazer um pretão aqui embaixo. Gente, desculpa essa imagem aí, não tá das melhores. Eu tô olhando muito pro espelho. Porque hoje, nada pode sair errado. Eu vou pegar essa mesma sombra preta com esse lápis... Esse pincel fininho e tentar fazer aqui, ó. Bem no cantinho dos cílios, pra dar uma escurecida. Não vou usar delineador, não vou fazer gatinho, porque o quê? Eu tô com medo hoje de estragar tudo. Pra ser bem sincera. Eu já terminei... Fiz a... Comecei essa maquiagem três vezes. Vou pegar embaixo, pra junto com o preto, o rosinha que a gente esfumou em cima. Pra esfumar, ó. Aqui junto com o preto. Esse pincel fininho, pra quem quiser saber, ele é da Marissade Colciane, o MS9. Eu amo ele pra fazer embaixo e detalhes, assim. Igual eu fiz o mini delineado. Ele é mais... Estamos chegando no final dessa maquiagem! Eu vou colar um cilhão. Esse cilhão não tem marca. Não sei de onde é. Alguém usou em mim uma maquiagem. Eu guardei pra sempre. Ele é gigante, absurdo. E eu quero cílio gigantesco. E a minha cola é a Super Strong Hold, da Kiss New York. É a melhor cola de cílios que existe. Passa a colinha e espera secar aqui no pincel, pra ela ficar fácil de grudar. Olha a minha mão que linda. Enquanto ele vai secando, eu vou passar a máscara no olho que eu vou colar. Essa máscara aqui é a da Boca Rosa Beauty. Gente, eu amo demais essa máscara. Não adianta, gente. Esse cilhão dá o acabamento muito maravilhoso. Tipo, o acabamento final que a maquiagem precisa quando é maquiagem passa, assim, desse jeito. Então bora pro outro olho, mais colinha e mais máscara e bora colar. Cílio de baixo agora é o Under Lash Bruna Tavares, pra gente passar máscara também. E como o pincel dele é bem fininho, é muito mais fácil. Vou finalizar meu olho de volta com minha sombrinha líquida. Aqui, ó. Um brilhinho aqui no começo do olho. Só pra gente dar um acabamento mais bonito. Aff, muito profissional essa maquiagem. Aquelas que se acham, né? O batom eu vou passar depois, porque ainda vou comer e tudo mais. Então fica aí. A maquiagem acabou, mas eu vou continuar mostrando pra vocês a roupa, os acessórios e um pouquinho da festa, tá bom? Gente, deu ruim meus cílios. Tive que tirar. Meu olho tá lacrimejando muito. Tipo, tô com todas as alergias possíveis nesse momento, que não era pra tá. Então passei rímel e vou esperar. Ver se antes de ir eu consigo colocar um menorzinho, alguma coisa assim, mas tá difícil. Agora vamos pôr unha, porque não deu tempo de ir na manicure. Eu não consegui fazer unha, a manicure cancelou comigo. Então eu lixei a unha, assim, bem curtinho mesmo. E comprei essa unha aqui da Kiss New York Impress. Eu não sei se ela tem uma cor. Não sei se ela tem o nome de uma cor, acho que não. Mas ela é bem nudezinha, assim, rosinha, dá pra ver? Bem nudezinha, bem chique. Olha, ela vem no formato de um esmalte, assim, tudo guardadinho. Vem 24 unhas, pra você encontrar as 10 do seu tamanho exato. E vem aqui um lencinho junto na embalagem, com algum produto que eu não sei o que que é, mas pra limpar a sua unha antes de colar as unhas postiças, sabe? Pra ela não ter nada embaixo impedindo a cola ou atrapalhando. Aí agora começa o trabalho de encontrar os seus tamanhos, né? Bora lá. Separei aqui tudo na minha cama. A gente vai de uma por uma, ó. Essa unha é boa porque ela tem uma colinha, tá vendo? Ela vem com plástico. Ah, outra coisa. Ela é do tamanho médio. Tem, geralmente, tamanho curto, médio e longo, tá? Mas a minha unha é médio. Médio é bem longo. Então, assim, se você tem o tamanho longo, a médio já dá. E aí é só você tirar a película e colar. Pressionar bem em cima da unha. Unhas feitas. Olha como fica lindo. Eu amo uma unha postiça. Salva muitas vidas. Essa aqui é uma nudezinha. Descobri que o nome dela é Halo. Então, fica aí com a dica. As unhas da Kiss New York são sempre as melhores. Então agora, acho que bora pôr a roupa, né? Que eu preciso decidir os acessórios ainda. Faltam 20 minutos pra eu sair de casa. Eu não fiz nada ainda. Tá, vamos lá. Antes de eu mostrar o vestido pra vocês e tudo mais, eu vou mostrar meus acessórios. Esse brinco lindo com esse colar. Eles são da Giovanna Kays. Eu vou deixar aqui o Instagram deles. E vocês têm 10% de desconto nessa loja por mim, tá bom? Ai, eu tô amando esse brinco. Não era esse brinco que eu ia usar, porque a hora que eu resolvi usar esse vestido, eu achei que não ia ter nada a ver. Mas até acho que combinou. Ficou colorido. Ah, gostei. Cílios não vai rolar mesmo. Infelizmente, já era. Meu olho não tá colaborando hoje. Vou passar só mais rímel e... É isso aí. E o batom! Eu vou usar o batom Nina Secrets com MAC hoje. Porque eu quero usar os batons que eu mais gosto nesses dias, né? Fernanda Costa Tomaz. Uhul! O que é isso? Legenda Adriana Zanotto